Olá, eu sou o Luís Monteiro, sou de emarante e estudo no Porto, na Academia Mística de Costa Cabral e escrevi-me neste estágio da BSP Júnior, neste primeiro festival, porque achei uma oferta interessante trabalhar também com a professora Adélio, neste Master Class, e também trabalhar com o Alex Schillings na Orquestra e Sénia, acho que é uma boa iniciativa para os jovens que frequentam a escola profissional e até pessoal, a mais velha que já está na superior, estou a gostar muito, a organização é muito boa, excelente, tranquila e acho que tem perspetivas para o futuro e pode diferenciar e ajudar muito no futuro de cada um de nós.